Então vou apresentar pra vocês nesse vídeo como eu faço para jogar o Sonic Forces com a tela deitada, né? Pra começar, pra gravar, é muito mais interessante que não fica com as abas laterais pretas, que eu só gravo quando é o vídeo de eu conseguindo seis cada temporada, né? Que aí eu já gravo um em pé porque ali é jogar sério, né? Porque eu sou bem ruim pra jogar com a tela deitada, por isso que vocês veem eu levando um coro na maioria das vezes. E é simples, a mágica é você usar um aplicativo que força o celular a ficar com a tela deitada ou em pé, depende aí do jogo, dá pra você fazer o inverso também. Eu baixei o aplicativo Rotation Control, esse aplicativo que eu achei lá na Play Store. Se no futuro você estiver vendo esse vídeo, não tiver esse aplicativo disponível lá na Play Store, é só você procurar algum outro aplicativo que força que o jogo fica com a tela deitada ou o Discreen, se eu não me engano. é o termo correto também. Se eu tiver errado, me corrigem aí. No geral, ele não funciona somente pra Sonic Force, eu já usei com alguns outros jogos também, mas aí vai depender muito do jogo, por exemplo, no Mario Kart de celular ficou bem ruim, ficou com um zoom muito nas costas do adversário. No Yu-Gi-Oh! ficou as cartinhas muito pequenininhas. Esse teste com Mortal Kombat ficou bem estranho, então depende muito do jogo. Inclusive, como vocês podem ver, a tela de menu fica bem bocada na seleção de personagens. As outras telas ficam até ok. E vocês veem eu reclamando em alguns vídeos, porque o botão de escolher os itens fica muito, muito pequeno mesmo. Fica esteticamente bem bonito. Então vamos conhecer esse aplicativo. E aqui, você coloca a Start Control Rotation e acabou. E a tela do celular já vai virar e você já pode começar a abrir o jogo. Então vou fazer aqui a rotação pra vocês verem. Só que eu já vou clicar aqui nessa primeira opção, por causa que buga, tá? Na hora que eu estou gravando aqui a tela do celular. Fiz aquele corte rápido e pronto. Tô aí com o meu dispositivo com a tela deitada. O meu menu mesmo, que não é possível, se eu não me engano, ficar com a tela deitada assim. Então vamos entrar aqui no jogo, pra vocês verem como é que fica todo o layout. E tem nem todos os vídeos, eu mostro todos os layouts, né? Pra vocês darem uma avaliada também. Mas se vocês tiverem algum outro jogo que dá pra jogar com a tela em pé, fiquem à vontade em testar pra vocês verem como é que fica a situação, né? Então essa aqui é a tela principal. Agora a tela aqui já fica ok, bem apresentável a tela. Tela do ranking também fica bem apresentável. Essa tela já fica bem bugada, fica bem difícil clicar aqui. Mas a tela de notícias fica bem da hora. Tamo aí, ó, tela bonitinha. Fica difícil clicar em algumas opções, né? Porque o tamanho fica como se fosse o layout de tela em pé. Se fosse um jogo já adaptado pra tela deitada, eles fariam um layout maior, já que a tela deitada tem mais espaço na tela. Então com a tela deitada, normalmente quando tem poucas opções, eles deixam as opções maiores. Que não é o que acontece. Temos aqui a tela de proféus. Ela também fica até bonitinha aqui, como vocês podem ver. E aproveitando esse vídeo, vamos fazer também umas corridas temáticas aqui. Vou fazer quatro corridas, um com cada categoria. Começando pelo nosso Ouriço Silver. Por quê? Porque o Silver é um corredor que eu acho bem bonito. Então vamos pegar essa vibe? Quais são os corredores que eu acho mais bonitos de cada categoria? E o primeiro é o Silver. Eu não gosto muito dele, pra falar a verdade. Na verdade eu não gosto desse impulso ilusório pra mim. É o segundo pior impulso, porque nada supera aquele da Amy All-Star e do Sonic's Dragon. Aí se vocês baixarem ou jogarem o jogo com a tela deitada, vocês vão ver como é chato jogar o jogo apertando esses botãozinhos aqui, pequenininhos. Mas é uma questão de costume, acho que se você sempre jogar com a tela deitada, aí talvez você já fica craque já. Mas não é uma coisa que eu sou bom não. Olha, viajei na maionese ali. E olha que eu tinha visto a mina, hein? Mas aqui, perdi aqui, é porque essas pistas estão ligadas, né? Ainda sou muito ruim nessa pista, gente. Opa, quase. Vamos chegar pelo menos em segundo? Não? Ah, beleza, foi quase. Um impulso, impulso, impulso. Beleza, pelo menos em segundo lugar o ômega sumiu. Aí a tela do baúzinho. Aproveitando, vamos fazer umas missões aqui, né? Então vamos fazer aí como se fosse uma vibe de ir jogando sem os cortes que normalmente eu faço os cortes. Claro que eu vou cortar somente os comerciais, né? Porque ninguém merece ficar vendo comercial. Eu sei que vocês não vão querer ver também. Então enche o cofrinho, colete 25 ringues. E eu tenho astigmatismo, se eu não me engano. E fica forçando demais a vista lendo essas letrinhas aí bem baixinho. Aqui, obviamente, o que eu acho mais estiloso, para falar a verdade, é a nossa queridinha Tango. Eu gostei dela, pelo menos dela correndo, né? Eu achei ela bem estilosa. A Whisper também, eu achei o design dela bem estiloso. Mas correndo, eu gostei mais da Tango. Mas o design mesmo da Whisper, ela é bem bonitinha mesmo. Com sua arminha, né? Correndo, mas parece, sei lá, que ela está jogando um jogo de tiro. Aí a Tango correndo, acho que é o maior estilosão. Mas a minha Tango está no level bem baixo, né? Isso aí é uma zica, é uma zica. Vamos ver se eu acerto alguém? Ó, quem que eu acertei? Acertei uma ali, ó. Se eu falar a verdade para vocês, eu só joguei com a Tango na gameplay dela, do vídeo dela. Depois eu não joguei mais. Estou esperando... Nossa, sua infeliz. Ô inferno, nem vi. Por causa que ela está com o level muito baixo. Infelizmente, a minha ficou somente no level 6. Então vamos esperar aí o evento dela, a terceira etapa. Para ver se vai conseguir dropar tanto a Tango quanto a Whisper. Para deixar no level 8. Aí eu faço uma nova gameplay com elas. Já jogando no level 8. Nossa, que viagem é essa? Olha só, não tenho nem 100 rings até agora. Os itens estão até sumindo, de tão retardatário que eu estou nessa corrida. Mas a Tango também não gostei muito dela, não. Quer dizer, eu falei isso no vídeo dela, né? Do que eu achei dela. É, o Tails, essas partes aí, também não acrescentei nada, né? Pelo menos eu que já sou, assim, já tenho a conta aqui do Sonic Force há bastante tempo. Todos os corredores comuns, nem dobro, né? Mas corredor comuns é muito bom para você ter level 16. Aqui eu já dou aquela parada. Não curto mais esse layout. Aqui é o que mais incomoda. Fica bem bugado a parte superior, né? Quando você joga com a tela deitada. Então vamos para o corredor que eu acho o mais estiloso dos Super Haroos, né? Normalmente é o Shadow ou Metal Sonic. Mas não, não acreditem. Se quiser, o que eu acho mais estiloso é o Chaos. Por que o Chaos? Porque eu sou fã de elemento gelo, né? Eu sempre tive uma quedinha pelo gelo e pelo azul. Não, Metal Sonic é azul também. Mas o Chaos eu acho ele o mais estiloso de todos. Eu acho ele imponente e tal. Embora as cinemáticas que eu já vi dele de alguns jogos, né? Já que eu não joguei Sonic praticamente de Play 2, Play 3, por aí vai. Só joguei o do Shadow, um só. Aí acabou que eu não vi nenhuma cinemática dele, né? Eu cheguei a ver alguns vídeos de história de Sonic no YouTube. E são assim que eu conheço as histórias de alguns jogadores. Jogadores não, personagens. Vamos lá aqui, ó. Passou de mim e congela. Porque o Chaos é assim. Passou de mim e congela. Não congelou. Isso aí foi lá do ar. Mas eu sou mais rápido que você, né? Quase... Ah, bati ali. O Chaos é o meu primeiro corredor. Que eu posso ter Super Haro. Level 16, mas... Não, né? Ele tem um elemento gelo, então... O bom dele é só o item 1, né? Já fiz até o vídeo aqui dos... Itens 1 que acertam 3 pistas. E ele tava lá e eu falei super bem dele. Onde ela é, gente? Ô, inferno. Essa Whisper também não decorei os itens dela. Sempre fico boiando nesses itens dela. E a gente ficou aqui, ó. Terceirinho. Triste. Isso é muito triste. E aí? Quem será o meu corredor especial que eu acho mais estiloso? Comenta aí. Dá um pause e comenta aí. Vamos ver. Se vocês irão acertar ou não. Agora vamos selecionar aqui o especial que eu acho mais estiloso. O especial a gente tem uma quantidade até acima do normal. Mas é, né? Metal Sonic Sefero. Eu acho ele super estiloso. Pra começar, ele flutua. Isso é bem caperotesco. E antes de começar, não esqueça de deixar aqueles rings, hein? Like, inscrição, parará, parurô. Vocês estão ligados pra aumentar o XP do canal. Né? Se você não é um inscrito, por que não aproveitar aí e ajudar esse canal de Sonic Forces BR a crescer? Não custa nada. Vocês estão ligados? Então vamos jogar aqui com o Sefero. Olha só, acertei? Acertei ainda. Toma aí, ó. Tomei. Eu que tomei. O problema é que o Metal Sonic Sefero você tem que ficar de olho pra acertar os itens. Aqui eu sou muito ruim pra usar os itens. Nossa, combinho. Acaba comigo mesmo. Esse aqui eu gostaria de upar também, ó. Só que eu tenho... Acho que eu consigo deixá-lo no máximo no level 9, né? Então, por isso que eu deixei ele paradinho. Consegui sem rings. Não jorou ninguém. Ficamos em último. Foi uma... Nossa. Foi uma gameplay ótima, como vocês puderam ver. Baixei bastante no ranking, mas é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa vibe do aplicativo. Se vocês não conheciam como jogar com a tela deitada, deixem aí nos comentários. Se vocês já conheciam, também deixem aí nos comentários para eu filtrar a quantidade de jogadores que conheciam esses aplicativos ou não. Porque ele não tem como fazer enquete no canal pra eu saber em percentual, né? Então, vai ser por comentário mesmo. Mas é isso. Agradeço muito pela sua audiência. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.